Música Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Olá amiguinhos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções Aqui em Pim Pão Repórter E no programa de hoje nós vamos falar sobre igreja Se a igreja pode ou não pode abrir e funcionar normalmente todos os dias E também vamos falar sobre a questão aglomeração de pessoas E o tal do distanciamento social Pim Pão Repórter, começa agora para vocês Atenção amiguinhos Antes de começar o Pim Pão Repórter de hoje Eu quero salientar e alertar a todos vocês Que é muito importante que você ajude Pim Pão Repórter Com apenas um real ou mais Através do Pink que está aqui do lado Quando você ajuda Pim Pão Repórter com um real ou mais Além de ajudar a questão de sobrevivência do velho palhaço e dos cinco cachorrinhos Que moram aqui Você também estará patrocinando os meus trabalhos na internet Que são vários Inclusive você estará patrocinando o Pim Pão Repórter O objetivo do Pim Pão Repórter é apresentar uma imprensa alternativa Em virtude de que infelizmente no Brasil A imprensa canária e mentirosa de plantão Estão mentindo todos os dias com falsas informações Assim Pim Pão Repórter é necessário Para poder mostrar o contraditório E mostrar o outro lado da história Que a imprensa canária e mentirosa Não está mostrando neste momento Então eu agradeço a todos Que estão ajudando com um real ou mais Em patrocinar Pim Pão Repórter Eu sou a favor de todas as igrejas poderem abrir E funcionar normalmente Já e imediatamente Dentro de um ônibus pode ter mais de 50 pessoas Veja a foto em anexo aqui Certo? Dentro de um ônibus Dentro de um vagão do metrô Pode ter mais de 100 pessoas Olha o vagão do metrô aqui Dentro de um avião Pode ter mais de 100 pessoas Agora fica aqui Uma pergunta interessante Na questão desses números de pessoas Na questão desses números de pessoas Que eu falei agora Se a igreja estiver dentro de um ônibus Dentro de um vagão do metrô Dentro de um avião Será que a igreja poderia abrir e funcionar normalmente? Um detalhe interessante Um detalhe interessante No ônibus No vagão do metrô E avião Uma pessoa pode ficar sentado Ao lado de outra pessoa Na igreja Na igreja Uma pessoa não pode ficar sentado Ao lado e perto de outra pessoa Mais um detalhe interessante Mais um detalhe interessante Tem igreja em que A largura É muito maior Do que A largura de um ônibus Vagão do metrô E avião Boi 747 Pergunta interessante Se o espaço de uma igreja É maior Por que uma pessoa Não pode ficar sentado Ao lado e perto De outra pessoa Igual Do jeito que acontece Num ônibus Vagão do metrô E avião Dentro de um ônibus Uma pessoa Pode ficar sentado Ao lado de outra pessoa Que vocês estão vendo aqui Uma pessoa Está sentado ao lado De outra pessoa Isso no ônibus Todo Agora fica aqui Uma pergunta interessante Se Dentro de um ônibus Uma pessoa Pode ficar sentado Ao lado de outra pessoa Por que Que dentro De uma igreja Uma pessoa Não pode ficar sentado Perto e ao lado De outra pessoa Observe que Dentro do ônibus Olha Uma pessoa Está sentado Perto de outra pessoa Esta pessoa de pé Que está aqui Pessoa de pé Está perto Dessa pessoa Que está Sentado Qual é a distância Dessa pessoa Que está sentado Com essa pessoa Que está de pé É de dois metros? Não Não é Se você verificar A distância Dessa pessoa Sentado Com essa pessoa Que está de pé A distância É de Digamos Trinta centímetros Trinta centímetros Questão de cinquenta A trinta centímetros Qual é a distância Que esta pessoa Que está sentado Aqui Que vocês estão vendo Com esta pessoa Que está sentado Aqui Qual é a distância? Se você perceber O braço Dessa pessoa Praticamente Está encostando No braço Da outra pessoa Que está sentada Ali do lado Praticamente Está encostado Existe O distanciamento De dois metros Aqui? Não Não existe E se você olhar Olhe o ônibus todo Dentro desse ônibus Pode ter Mais de cinquenta Pessoas Dentro de uma igreja Não pode ter Dez pessoas É isso que eu não consigo Entender Se a igreja Estivesse Dentro desse ônibus A igreja Poderia Abrir E funcionar Normalmente Com mais de Cinquenta Pessoas Igual Do jeito Que está No ônibus Dentro do vagão Do metrô Pode ter Mais de Cem pessoas Se a igreja Estivesse Dentro De um vagão Do metrô A igreja Poderia Funcionar Normalmente Com mais De cem Pessoas Igual Do jeito Que está Aqui Dentro Do vagão Do metrô Dentro De um vagão Do metrô Observe Que as pessoas Estão Tão encostadas Uma nas outras Que até Parece Aquele efeito De lata De sardinha Onde você Abre uma lata De sardinha E os peixinhos Estão ali Encostadinhos Um ao lado Do outro E é exatamente O que acontece Em São Paulo Todos os dias Você está vendo O distanciamento De dois metros Aí dentro Você está vendo Então se dentro Do vagão Do metrô Pode ter Mais de cem Pessoas Praticamente Uma Perto da outra Olha Porque as pessoas Estão pertos Esse aqui Está perto Da moça Esse senhor Está perto Dos dois Estão perto Então se dentro Do vagão Do metrô As pessoas Podem ficar Perto Uma das outras Por que Que dentro De uma igreja Não pode Ficar perto Uma pessoa De outra Pessoa Esta pessoa Aqui Que está aqui Ela está sentada Ao lado Desta pessoa E esta pessoa Por sua vez Está sentada Ao lado De uma Terceira Pessoa É uma Fileira De três Poltronas Uma poltrona Ao lado Da outra E dentro Do avião Uma pessoa Pode ficar Sentado Ao lado De outra Pessoa E neste caso São três Pessoas Dentro de um avião Uma pessoa Pode ficar Sentado Ao lado De outra Pessoa Mas dentro De uma Igreja Uma pessoa Não pode Ficar sentado Ao lado De outra Pessoa Se a igreja Estivesse Dentro Do avião A igreja Poderia Funcionar Normalmente Com mais De cem Pessoas E As pessoas Poderiam Sentar Na cadeira Uma Ao lado Da outra Igual Do jeito Que está Aqui No avião Qual a Diferença De uma Pessoa Estando Dentro De uma Igreja E sentar Uma Ao lado Da outra E dentro De um avião As pessoas Estarem Sentadas Uma Ao lado Da outra Qual a Diferença Detalhe Verdadeiro Dentro De um Ônibus Dentro De um Vagão Do metrô E dentro De um Avião Não existe O tal Do Distanciamento Social De Dois Metros Agora Vamos Na questão De Aglomeração De Pessoas Aglomeração Aglomeração Os Alarmistas De Prantão Dizem que Aglomeração De Pessoas Provoca O aumento De Coronavírus Na Minha Opinião Isto É Falso Falso Totalmente Falso Esta Foto Que vocês Estão Vendo É A estação De trem Em São Paulo Quantas Pessoas Você está Vendo Aqui Uma Perto Da Outra Isso Daqui Não É Aglomeração De Pessoas Se Se fosse Se fosse Verdade Que Aglomeração De Pessoas Provocasse O aumento De Coronavírus No Brasil A cidade De São Paulo Praticamente Mais de 50% Estariam Com Coronavírus Mais de 50% Porque Nas Estações De Trem Nas Estações Do Metrô Nas Estações De Ônibus Dentro Do Trem Dentro Do Metrô Dentro Do Ônibus Tem Aglomeração De Pessoas Todos Os Dias Nesta Foto Se você Contar Você Vê Em torno De Trezentas A Quinhentas Pessoas Nesta Foto Agora Mais uma Vez Eu Pergunto Se A Igreja Estivesse Aqui Na Estação De Trem Será Que A Igreja Poderia Abrir E Funcionar Normalmente Com Mais De Trezentas Pessoas Igual Do Jeito Que Está Aqui Nesta Foto Na Estação De Trem Agora Eu Quero Que Vocês Olhem Bem Para Esta Foto Só Nesta Foto Se For Contar Pode Chegar Até Trezentas Pessoas Essas Pessoas Estão Numa Prata Forma Do Metrô Em São Paulo Se Numa Prata Forma Do Metrô Em São Paulo Pode Ter Agromeração De Pessoas Por Que Dentro De Uma Igreja Não Pode Ter Agromeração De Pessoas Essas fotos Que eu estou mostrando Para vocês Estação No Metrô Estação De Trem Que vocês Estão Vendo São Fotos Que Mostram Agromeração De Pessoas Todos Os Dias Na Cidade De São Paulo Essa Questão Que não Pode Ter Agromeração De Pessoas É Falso É Uma Mentira Porque Em São Paulo Acontece Agromeração De Pessoas Todos Os Dias Entendeu Ou Tem Que Explicar Mais Eu Sou Pimpão Aquele Que Sempre Escreve E Fala O Que Pensa De Verdade E O Que Eu Penso De Verdade Pode Não Agradar Você Mas Também Não Engana É